É galera, estamos aqui no supermercado fazendo aquele desafio junto com a Rogéria no canal digital em breve Muita novidade pra vocês galera, com 20€ o que eu vou comprar aqui no supermercado? Então acesse o canal lá, dê joinha pra nós lá Ó galera, o feijão, a gente não come feijão aqui porque não tem panela 2€ esse pacotão aqui o quilo, tá vendo? O que a gente come mais aqui, lenterra rápida, tá vendo? Ventilha rápida, esse aí eu vou levar agora no pacote pra nós Beleza galera? Assista esse vídeo que vai estar super legal Olha os macarrão galera, 1,50 esse pacotão de ovo 1,50, 1€, 75 cêntimos galera Esse pacotão aqui ó, 1,40 ó, tamanho 78 cêntimos Eu tô gravando e aproveitando fazendo o desafio aí com a nossa YouTube aí Influência Digital aí, a Rogéria no Brasil em breve Né galerinha? Muita novidade, ó, os macarrões baratos Agora vamos no arroz, galerinha Esse arroz aqui Ó 99 Carro do 20€ passando galera, 20€ Ó a pizza galera 2,30, 2,50 3€ Ó Pizza que não acaba mais galera 2,60 Ó Ó Manteiga vegetal galera, 1,30 Tá vendo? Eu vou levar esse aqui hein Uma manteiguinha Tem aqui ó, gelatina 1€, tá vendo galera? 1€ Os orgutes Eu gosto desse orgutes aqui, galerinha Esse Que vem em 12 unidades Ó lá, ó 2,20 Subiu 20cm As coisas também aqui subiu galera Bastante, bastante Subiu, subiu, subiu Ó Esse bolão aqui galera, ó 13€, galerinha Ó Novidade pra vocês aqui no supermercado, tá vendo? Eu tô fazendo desafio, mas eu tô gravando bastante coisa galera Os preços do supermercado aqui na Espanha Comparando aí o do Brasil, ó 1,25 esse pãozão, tá vendo? 50 cêntimos Ó galera Uau Ó o sucrilho galera Garelinha 1,95 1,45 Desculpa que eu tô passando um pouco rápido, tá? Aí ó 1,60 Essas coisas você só vê aqui no supermercado Aqui na Espanha, né galera? Olha a bala 1€ no canal DJ Pola Chama golosima aqui as balas, tá vendo? Que legal Ó o pacote de açúcar, galera 75 O vidro de adoçante 1€ galera Super barato Ó o chocolate galera, o Todd 2,45 Galerinha Viu? Ó o café grande Nestré 5,55 Tá vendo? Novidade Ó o chocolate galera 80 cêntimos Ó a marca boa Nestré 80 Da Milk 1,5 Ó os potes doce 1€ Vamos ver o que a gente gosta no Brasil aí galera Nutella Esse Esse Nutella 2,95 Galera Tá vendo? Doce 1,45 Pêssego Maçã É aqui a gente vende de tudo Vende de tudo aqui galerinha Pra vocês verem Ó o patão do Do Mel Do Mel Esse 35 Vão lembrando que esse desafio eu tô fazendo com a Rogéria Né? Influência lá do canal YouTube A Rogéria lá do canal Influência Digital Aí Rogéria Ó 75 cêntimos A mais barata Tem Ó essa caixa grande aqui 6 e pouco Tem vários preços Tá vendo? Mas a caixinha que eu peguei é 65 cêntimos galera De leite Beleza? Dá um giro aqui pra vocês verem o supermercado Bem rapidinho As bolachas Olha o sumo de goiaba galera 1 euro E 20 Ó Tem esses aqui de 85 cêntimos 81 maracujá Pêssego 79 Abacaxi 2 litros 1,50 Tem as caixinhas pequenas Tem vários preços Maçã Tem que gravar assim um pouco correndo galera Porque Chama a minha atenção Ó 1 euro essa caixona de 2 litros Ó galera Abaixou o preço Tá vendo? O girassol 3 euro 2,85 Uma boteia dessa De 1 litro Beleza? O óleo galera Vamos ver o desafio Com 2 euro Gente vocês olham aqui caro Ó Olha o girassol Lembrando que aqui é o país Do óleo galera Esse garrafão aí grande Ó 19,95 20 euro Ó Os óleo Girassol Tá vendo galera? Tem alguns lugares que tá faltando Galera Olha o Balentá Whisky 12 Olha esse 13 Está meio correndo Ó Falta ver Tudo original galera Olha esses aí pra vocês verem Ó Ó o whisky galera 2,20 25 euro Tudo original Galerinha Ó Vodka Ó galera Bebida Vodka Martim Pra vocês verem 14 Agora o vinho sim galera Que é barato 1,85 Tá vendo 1,60 Olha aí galera E no mercado aqui galera Ó pra vocês verem Tem comida Ó a pizza Que delícia Que é ó 1,50 Pedaço Olha lá Ó Pizza É a comida daqui Tá no finalzinho ó Tá no finalzinho ó Paeia A famosa paeia Tá vendo galera Tá vendo a comida aqui no supermercado Que vende Vamos ver os pão galera Aí ó Pão branco 1,30 1,35 Pão bimbo 1,25 Ó Pãozão bão Tá vendo Eu vou levar um desse aqui ó Esse branco aqui não É Desculpa É 85 1,30 É aí embaixo ó Vamos pôr aqui Mais uma coisinha Pra desafio de 21 euros Galera Tô no supermercado na Espanha aqui Fazendo junto com a YouTube Aí no Brasil Aí a Rogéria Né Em breve Muitas novidades pra vocês Ó Eu tenho que gravar meio correndo aqui Porque já me chamaram a atenção Duas vezes É muito difícil gravar aqui No supermercado galera Ó O pão lá de cachorro quente 90 6 unidade Pão de hambúrguer 95 Ó Pra vocês verem 6 unidade 95 centio Beleza Ó Ó o amaciante galera Ó o amaciante pra vocês verem Ó 2 euros Tem vários sabores Flor 2 euros Ó Vários colores Tá vendo Gravando um pouco rápido aqui Pra não chamar minha atenção As amaciantes Aqui tem as comidas Do Dos cachorros Tá vendo galera Esse sacão aqui ó 4 quilos 6,50 Tá vendo A latinha 1,30 Tem comida pra gato Pra cachorro Ó Aí Rogério Tá vendo Ó Muito barato aqui As comidas dos animais Também Tá vendo Aqui tá O patezinho Ó Essas caixinhas aqui 1,90 Tá vendo galera 1,50 Tudo comidinha pro minhau O gatinho galera Uau Aí moeirada Os perfumes kit 9 euros 2,90 Aí os kit 11 8 Aí moeirada Tá vendo Pra vocês que gostam de ficar cheirosa Eu vou comprar aqui Passa de dente Essa Que a gente gosta 1,50 Tá vendo Vou levar 3 escovinha Boa Por 1 euro Galera Aí ó Congate 1,50 Vai deixando seus comentários Vai Falando o que vocês acham Dos preços aqui na Espanha Galera Esse desafio Que a gente tá fazendo Com a Rogéria Né No YouTube Lá no Brasil Lá do canal digital Influência digital Beleza galera Eu acho que eu já me passei Um pouquinho com 20 euros Olha O carrinho Tanta coisa que eu peguei Tá vendo Ó Shampoo 1,25 Mascaria 2,85 Galera 92 Olha os rabicoazinhos 95 Tá vendo Escova Olha galera Olha os machos Gel Tá vendo Aqui tá as loiras 3,90 Galera Pra pintar o cabelo 3,90 3,90 4 Tá vendo galerinha Muito barato Vou pegar uma relma aqui Pra fazer a maionese Que tá aquele calorzinho 1,70 Tá vendo Galera Ó Ketchup 90 Maionese Maionese 1,25 1,25 O patão lá 2 euros Vamos ver o ovo Galera O ovo sim Que eu tô achando Muito caro 2,75 Uma bandejinha 1,95 Vamos correr Vamos correr Esse aqui Vamos pôr no carrinho Galera Vamos ver se não passa De 20 euros Não vai valer o desafio Nossa aí É agora tô na cola Galera Olha o que eu peguei Aqui ó Vamos ver se vai dar 20 euros realmente né Senão eu vou passar vergonha Com vocês aí Beleza Ó galera O que eu comprei com 15 euros Galerinha no mercado Ó pra você ver que eu comprei com 15 euros Tá vendo Montão de coisa Ó Alface Leite Bolacha Óleo Manteiga Chips Caixa De suco Galerinha Tá vendo Pão de forma Mira galera Aqui tá o tique ó 15 com 5 Esse foi minha compra aqui Com 20 euros Ainda me sobrou 4,95 Vê galera Muita coisa aqui com 20 euros Beleza Então Nos vemos no próximo vídeo Pessoal do meu canal Estou aqui fazendo Um desafio Com o canal lá da Espanha Lá do Barcelona O DJ Fola Gente O canal DJ Fola Me desafiou Pra ver o que eu compro Com 20 reais Ó 20 reais aqui no Brasil Eu vou entrar no supercato Eu vou passar no caixa Pra ver o que eu compro Com 20 reais E ele vai Ele vai comprar lá Com 20 euros E quem vai comprar mais Eu e Tá bom Vou buscar Ó Peguei pipoca 2,65 A pipoca Peguei aqui ó Peguei uma pipoca Tô pôndo aqui no carrinho ó Tá aqui no carrinho No nosso desafio Ó Eu tô aqui no setor de sucos Tá Vou pegar sucos aqui Vamos fazer o desafio aí Vamos pegar suco O suco que eu gosto De pegar aqui De caixinha Gente Eu gosto de pegar uma marca Ela tá 3,69 3,69 Ó Olha o preço da marca 3,69 Vou pegar uma caixinha de suco Pessoal Adora esse suco aqui ó De embuia Muito gostoso Já coloquei dois itens aqui No nosso carrinho Olha a tortura Do preço do feijão Era 6,30 o mês passado Olha 9,30 O preço do feijão Aqui tá Um roubo É roubar gente 6,30 Olha aí gente 20 reais aqui no Brasil Não dá pra comprar nada Mal dá pra comprar Um pacote de feijão Misericórdia Olha o preço Olha o preço do arroz Aqui no Brasil 17,19 Eu praticamente já cheguei Nos 20 reais Vou pegar um pacote de arroz Olha o preço do café No Brasil Olha o preço do café Antes da pandemia Era 9,90 10 reais O café aqui tá Uma loucura Uma loucura O preço do café Olha Esse é meio quilo só É muito caro Muito caro Olha aqui Meio quilo de café Pessoal Só deu pra passar Essas três coisas aqui A pipoca O açúcar E o arroz Ainda vai passar De 20 reais Vou passar aqui agora No caixa E vocês vão ver Vou passar de 20 reais Aqui no Brasil Tá muito caro as coisas Vou passar as coisas Aqui no carrinho Agora gente Tô esperando aqui Tô aguardando Pra passar o meu Passar aqui agora Gente Aqui no caixa Tô passando aqui A sua mercadoria no caixa Não Você vai Tem jeito de tirar Vamos ver se ele vai ir lá Será? É, né? Quer dizer, não, né? Vamos ver quanto vai ir lá Aqui no caixa Vamos aguardar aqui Que ele vai passar O pacote de arroz E o açúcar E a pipoca A senhora vai querer se perde? Não As pessoas que chegou Elas acham que não vai ter a moeda Vamos ver quanto vai dar E vem a todos trabalhar Pessoal, só passei esses dois itens Já deu 20 reais e 45 centavos Só dois itens Pessoal, aqui no Brasil Eu só comprei dois itens O arroz por 16,50 E o açúcar Por 3,95 Deu 20 reais e 45 centavos A minha compra Dois itens E aí, DJ Paula Como é que é ir em Barcelona? Vamos ver como é que vai ser em Barcelona Porque aqui, ó É um fiasco Gente, obrigada, viu? Pessoal, saindo do supermercado Olha só Dois itens Já deu 20 reais 20,43 Dois itens Um arroz Olha pra vocês verem E um açúcar Aqui no Brasil Tá demais, gente Demais a conta De caro tudo Olha, aqui saindo do supermercado Eu tô no estacionamento E tô até revoltado Olha, revolta Vocês veem o preço aqui No Brasil Muito caro as coisas Mas olha É desanimador E aí, DJ Paula O que que você comprou aí Nosso DJ Paula O que que você comprou aí Fala pra mim aí O que que deu pra comprar Com esses 20 euros Tem certeza que comprou mais coisa que eu Porque aqui no Brasil Olha aí Arroz E açúcar só Meu Deus Adeus E aí